OU! Ei, velho! Tô aqui mais uma vez, uma noite louca, maluca Pela cidade de Carapicuí Tô grumbando meus amigos, minhas amigas Olá, tudo bem? Como vai? Qual que é o olhar? Por aí, né, mané? Fudeu, hein? A noite tá uma uva Elas tão prendendo tudo Quando vê os cara passando igual fruto na comunidade As pirais já vestaram as passando por aí Ela já sabe que o destino É lá, moleque, lá Lá, lá Meia noite é hora de partir Uns vão vir de lá E outros vão sair daqui Se está viradinha aqui Tudo acontece As piranhas sobem, as piranhas descem É balão que sobe A garrafa que desce Tem gente da sul, da norte Leste, oeste Se está viradinha aqui tudo acontece As piranhas sobe As piranhas desce O DJ dá um salvão Os homens tá na casa Minha mãe tá viajando Casada, vendeirada A vida é uma louca, os joão arrasta e as tarada A vida é uma louca, os joão arrasta e as safada Tá susu Tá susu Tá susu O GP quebra a morena e o Magal de olho azul O GP quebra a morena e o Magal Tô susu 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 Meia noite é hora de partir Uns vão vir de lá e outros vão sair daqui Se está viradinha aqui tudo acontece As piranhas sobe As piranhas desce As piranhas sobe As piranhas desce O DJ dá um salvão Os homens tá na casa Minha mãe tá viajando Casada, vendeirada A vida é uma louca, os joão arrasta e as tarada A vida é uma louca, os joão arrasta e as safada Tá susu Tá susu Tá susu O GP quebra a morena e o Magal de olho azul O GP quebra a morena e o Magal Tô susu Tô susu Tô susu Tô susu Tô susu O GP pega a morena e o Magal do olho azul O GP quebra a morena e o Magal do olho azul Bruninho Bitch Bruninho Bitch Mais um sucesso